Falei pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo de Codium Bion. No vídeo de hoje eu vou estar falando tudo sobre o novo evento Amanhecer. Esse evento chegou recentemente para a gente, ele fica na parte de eventos, né? Esse primeiro aqui Amanhecer, eu vou estar falando para vocês como funciona, é super simples e fácil. Aqui está a área oceânica, né? Que a gente precisa encher de água, né? Para poder pegar todas essas recompensas. Tem pontos de crédito, proteção de ranked, tem essa XPR, temos esse avatar, mais pontos de crédito, paraquedas, temos a FR556, deixa eu ver. Temos a skin da Shoper, cara, essa é uma skin bem básica, tá? Não é aquelas coisas, mas para quem está começando aí o jogo, é uma boa. Deixa eu ver o que é isso aqui. Cara, HDR, Cavaleiro Erante, cara, essa camuflagem ficou bonita na HDR. Temos essa mochilinha e por fim, a camuflagem épica da personagem Arraia. Cara, essa daí o Strahard gosta demais de utilizar. Camuflagem muito bonita, é muito interessante ela, na minha opinião, vale a pena, tá? Só pelo fato de ser uma recompensa épica de graça, né? E como faz para você conseguir encher aqui essa área oceânica, né? Eu tenho 12 pontos, para você conseguir pegar personagem, você precisa de 1200 pontos. Primeiramente, você precisa desses primeiros pontos aqui, onde eu tenho 8, que chama Explore por Perto. E esse segundo aqui, que é tipo um binóculos, Explore Áreas Distantes. Como vocês conseguem esses pontos? Fazendo as tarefas diárias aí. Que nem aqui, eu consegui matar 10 inimigos com qualquer arma, basta você entrar aqui e clicar em Resgatar. Aí essa de cima aqui, que é Login Diário e fazer 10 kills, você vai conseguir explorar por perto, né? Eu tinha 8 e fui para 11. E aqui de baixo, ó, é só clicar em Resgatar. Ganhei 1, foi para 2, que é Explore Áreas Distantes, né? Se você clicar aqui em Mais, você vai saber as informações certinho. Essas tarefas são atualizadas diariamente, todo dia às 9 horas da noite elas são atualizadas, tá? Então, essas duas primeiras Resetas e essas de baixo Resetas. Eu não joguei na ranking do meu jogador, não tem como alterar, mas se eu jogar eu vou ganhar mais um ponto, tá? Vai fazendo isso, jogando aí as tarefas diárias, basta você clicar aqui, ó. Clicando aqui, a gente conseguiu upar bastante ponto, ó. Fomos para 102, ó, vou clicar de novo. Ó, fomos aí para 220. Aí acabou, ó. Aí a gente precisa concluir essa tarefa, né? Ou esperar atualizar para a gente concluir elas novamente, beleza? Então, vou clicando aqui. Ó, essas daqui vai de pouquinho em pouquinho em ponto. Ó, a gente está com 300, tá? Praticamente é isso, rapaziada. Não tem segredo este evento, é muito fácil, muito tranquilo. Não tem como acelerar o processo, tá? É, fazendo as missões diárias mesmo e clicando aqui. É muito fácil. Se alguém tiver alguma dúvida, já esclarece nesse vídeo. Então, praticamente é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado, ó. Estamos aqui com 482 pontos. Praticamente hoje, quando atualizar o game às 9 horas, a gente vai para quase a metade aqui. Então, tranquilo. Coisa de 4 dias, 5 dias aí fazendo toda essa tarefa certinha. A gente consegue fazer essa missão por completa, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, deixe um like. Se inscreva no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.